Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal em análise e hoje a gente vai conferir em primeiríssima mão aqui o Redmi 12, tá? A Xiaomi acabou de lançar esse aparelho no mercado, ele ainda nem tá disponível lá no AliExpress direito, na data desse vídeo pelo menos, eu não encontrei ele ainda pra vender e ele já tá aqui na minha mão pra eu poder trazer todas as primeiras impressões aqui pra vocês, tá? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou deixando passar aí pra vocês a imagem do Unbox dele, tá? Na verdade eu já tinha aberto, eu só tô mostrando aí pra vocês como é que o aparelho vem dentro da caixa e tudo mais e vocês vão acompanhando um pouquinho mais de perto aí enquanto eu vou dando algumas especificações desse aparelho aqui. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado caso ele já esteja sendo vendido, tá? Então eu vou deixar um link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, dá uma olhadinha lá e vê se o aparelho já tá disponível pra venda, beleza? Esse aparelho aqui eu paguei R$ 1.080, essa versão de 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, mas a tendência é que ele tenha uma baixa de preço conforme o tempo for passando, isso é o lançamento, tá? Daqui mais algum tempinho ele deve estabilizar abaixo dos R$ 1.000, provavelmente, tá? E imagino que ele vai ficar ali na casa dos R$ 900, mais ou menos, beleza? Então vale a pena você dar uma esperadinha aí de repente de um mês pra ver se você consegue pegar esse aparelho aqui com um precinho um pouquinho mais de camarada. Embora com essa versão aqui de 8GB de RAM eu tô achando ele com preço também bem interessante. O aparelho traz aqui como processador, como chipset, o MediaTek LG 88, que ainda hoje é um processador bem interessante pra gente trabalhar nos dias atuais. Ele consegue dar conta do recado aí direitinho. O aparelho vai trazer ainda um conjunto de três câmeras traseiros, sendo o sensor principal de 50MP, o sensor ultrawide de 8MP e o sensor de profundidade de 2MP, tá? Aqui na frente ele vai contar com uma câmera selfie de 8MP também. E por falar aqui na frente, ele vem aqui com uma tela que é IPS LCD de 6.79 polegadas e ele traz uma taxa de atualização de 90Hz e a tela dele é Full HD+. Ele tem uma taxa de brilho de 550 nits, não é a melhor taxa de brilho que a gente vê no mercado, mas ainda assim vai conseguir dar conta do recado pra você ver os seus aplicativos, as suas notificações de maneira mais tranquila, desde que não esteja incidindo luz do sol diretamente aqui na tela, porque aí talvez possa atrapalhar um pouquinho. E finalmente, pra gente concluir as especificações do aparelho, ele traz aqui uma bateria de 5.000 mAh e ele vem com um carregador na caixa de 22,5 watts, tá? Ele consegue entregar até 22,5 watts o carregador, embora aparentemente o smartphone só consiga receber até 18 watts. Mas não tem problema nenhum, os aparelhos conseguem regular essa entrega de energia, o quanto eles vão precisar de energia passar pra dentro deles. Eles conseguem fazer essa regulação de fluxo de energia aí tranquilamente, sem maiores problemas. Um detalhe interessante sobre esse aparelho aqui é que ele traz uma traseira em vidro. Pois é, normalmente a gente só vê acabamento traseiro em vidro em smartphones mais top de linha. Normalmente em smartphones premium. E a gente tá vendo nesse aparelho, que é um aparelho de entrada, a gente pode considerar assim, entrada com um pezinho ligeiramente ali no intermediário, mas eu consideraria ele como um aparelho já mais pra entrada do que intermediário, tá? E ele já traz o acabamento em vidro. Nas laterais é plástico, mas tanto na frente quanto atrás vai ser vidro, o que vai dar um acabamento bem mais premium pra esse aparelho. Olha só como é que ele é bacana, ele tem uma pegada meio de... É S23 misturado com o iPhone, é uma pegada bem interessante, eu pelo menos curti bastante o visual do Redmi 12. Vale mencionar ainda que o aparelho já vem com o Android 13 e traz a MIUI 14, o que deixa ele bem atualizado em termos de software. Num primeiro momento de testes aqui dentro, que eu fiz algumas fotos com esse aparelho, elas saíram aparentemente bacanas, tá? Claro que a gente não pode esperar as melhores qualidades. Por exemplo, em fotos noturnas eu percebi que ele tá tendo muita granulação. Mas eu vou fazer mais testes ainda com esse aparelho pra ver as fotos, exatamente como é que elas são entregues pra gente, qual é a qualidade final, tá? Mas eu achei que as fotos noturnas não ficaram tão bem assim, mas ainda assim, dentro do preço que ele atua, pro tipo de aparelho que ele é, ele tá entregando fotos bem interessantes. Em termos de autonomia e bateria e tudo mais, eu vou ter que ver um pouquinho mais pra frente como é que o aparelho vai se comportar e ver se ele de fato vai conseguir durar o dia inteiro com 5.000 mAh de bateria. Normalmente, essa combinação do Helio G88 e 5.000 mAh de bateria costuma dar uma boa combinação e o aparelho tende a ter uma boa autonomia ao longo do dia, tá? Mas vou precisar confirmar isso direitinho e vou trazer mais pra frente pra vocês. Num primeiro momento, é isso que eu tinha pra falar aqui pra vocês, era apresentar o aparelho e deixar essas especificações e essas primeiras impressões. Espero que tenham curtido o vídeo, se curtiu, deixa o like aí e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye! E aí